Tem pessoas que tem uma tendência familiar ao vício, aquela genética predisposta ao vício veio com você. O pai bebeu, o bisavô bebeu, o trisavô bebeu. Tem pessoas que tem tendência, famílias que tem tendência a raiva descontrolada, a violência, o assassinato, o suicídio, a depressão. Tem famílias que tem tendência a baixo autoestima, a auto-menosprezo. Ah não, nós somos assim mesmo, nós somos feios, ninguém da nossa família tem sucesso. Tem gente que tem uma mentalidade, desculpa o termo, mas tem uma mentalidade pobre, que eu vou ser pobre a vida inteira, é assim mesmo. Claro, a gente não está, o sentido da vida não é só enriquecer, mas às vezes é uma coisa tão entranhada que você recebeu dos seus pais. Te ensinaram a ver você, que foi criado por Deus para ser uma águia, mas que te ensinaram a se enxergar como uma galinha, pintinhozinho, que mal consegue voar. Então isso é muito sério, tão sério isso gente, essa questão do DNA, do que a gente recebe, que a gente precisa olhar para a nossa história. E olhando para a nossa história a gente vai perceber quais predisposições que nós trazemos em nós. Algumas para coisas boas, óbvio, mas outras muitas vezes para coisas ruins. E se você não sabe, filho, filha, contra qual inimigo você está lutando, você já começou a perder. Se você não sabe contra qual inimigo você está lutando, você já começou a perder. Claro que não é uma desculpa, isso não te determina, óbvio, mas te influencia. Esses dias, por exemplo, eu ouvi uma história real, de uma pessoa, era uma família muito boa, sabe? Mas que tinha um problema com o alcoolismo, como muitas que nós conhecemos, talvez a sua. E diz que o homem não bebia, casou, construiu uma família, teve três filhos, começou a trabalhar numa grande empresa como lavador dos carros. Lavava os carros ali da empresa, lavava alguns caminhões da empresa, tinha como se fosse um lavar rápido interno lá, né? E ele foi, por ser tão responsável, chegar antes da hora, fazer tudo o que os patrões pediam, ele foi galgando novos postos na empresa. De lavador de carro, ele foi para a expedição, de expedição, da expedição ele se tornou supervisor. E depois de uns anos de supervisor, ele se tornou subgerente. Depois de um tempo, ele se tornou gerente. E um homem muito capaz, garantindo férias para os seus filhos na praia, conseguindo pagar escola particular para os filhos. Uma pessoa de uma família simples, mas filho de alcoólatras, neto de alcoólatras, bisneto de alcoólatras, né? E como ele se tornou gerente, ali na repartição dele na empresa, eles tinham costume de uns três, quatro dias por semana, olha só, eles trabalhavam cinco na semana, três a quatro. Ao invés de eles almoçarem ali no refeitório da empresa, eles iam para um barzinho que tinha ali perto, e viviam aquilo que eles chamavam de almoço líquido, né? Porque era bebendo o almoço todo. E ele foi um dia com o pessoal, só que como ele era o encarregado, ele ficou meio sem jeito, todo mundo bebendo. Ah, eu não vou ser o chato aqui, né? Só eu não beber. Mas o que ele desprezou é que ele já tinha a genética, o gene do alcoolismo em si. É o gigante que poderia ser despertado, né? Aí ele começou a beber um pouquinho com um, bebeu um pouquinho com os... Ele era encarregado, né? Com os subalternos dele. Começou a beber, beber, beber. Em seis meses, ele estava bebendo todo dia. Aí começou a faltar emprego, chegar bêbado. Depois do emprego, não ia de volta para casa. Em um ano, ele tinha perdido o emprego, estava morando na rua. Morando na rua, virou mendigo. E eles tinham uma família perfeita. E, infelizmente, veio a morrer depois na rua. Anos depois, né? O filho dele que viu tudo aquilo, cresceu extremamente traumatizado, você imagina. Eles tinham uma vida ótima. E o filho dele cresceu e se tornou um proeminente executivo de uma empresa também, né? Mais da área de comunicação e tal. E esse menino contava, adulto já, né? Ele ganhava muito bem, mas toda a reunião que eles tinham era muito costume entre os executivos. Tinha um pote de gelo e um uísque, vinho, dos melhores. E todo mundo bebendo. Era costume beber. Só que esse menino, ele percebeu, né? A genética que ele trazia. Toda a família dele, os antepassados. E o pai foi arruinado por causa de bebida. E uma vez ele foi numa reunião e tinham várias mulheres ali, os executivos. As executivas começaram a falar pra ele, ó, deixa de ser. Carola, né? Bebe com a gente, tal, tal, tal. Pressionaram, ele, não, não quero. Pressionaram mais um pouco, ele, não, não quero. A terceira vez, pressionaram, ele falou, olha, pensou consigo, eu vou ser ousado. Ele falou, não, eu não vou beber. Porque o alcoolismo destruiu toda a minha família e não vai destruir a minha. Aí todo mundo ficou quieto. Nunca mais falaram nada pra ele, né? Mas ele teve que ser firme e dizer. Esse ciclo negativo de maldição e destruição acaba aqui. Eu sou Finéas. Acaba aqui. E esse menino teve, homem, né? Já não era mais menino. Teve filhos abençoadíssimos, magistrados. Um médico também, um dos filhos dele foi médico. Ninguém bebia. Por quê? Porque ele quebrou o ciclo. Eu gosto muito daquela metáfora, muito presente na psicologia, do caminho de boi, né? Não sei se você já ouviu falar. Por exemplo, existe um campo. Primeiro, ninguém passou por ali. É grama, ou é mato, ou é colunhão. Aí passa uma pessoa. Tira um pouco o mato. Passa outra pessoa. Depois passa alguém com uma criação, né? Com um boi. Ou com um cavalo. Depois passa outro cavalo. Quando se percebe aquele lugar no qual não se existia um caminho, começa a se tornar uma estrada. E é esse o itinerário do vício na nossa linhagem de família. Alguém bebe. Outro vem com um boi e bebe mais. Outro vem com um cavalo. De repente você nasce, você nem sabe o porquê. Tem uma predisposição tremenda em você. Para a bebida, por exemplo. Para as drogas. Mas não só para a bebida. Como eu disse, para o adultério, para a raiva. Tem pessoas, tem famílias inteiras que tem problemas com raiva. Tem famílias inteiras que tem a mentalidade, não, aqui ninguém pode estudar. Nós fomos feitos para ser pobre. Fomos feitos para não dar certo na vida. Quem disse? Deus quer abençoar a sua família. Mas alguém tem que se levantar. Alguém tem que ser finéias. 24 mil morreram. Um se levantou e quebrou a maldição. Um eliminou o mal. Como eu disse, esse eliminar, que é simbólico, né? Para nós. Não é que a gente vai sair eliminando pessoas. Mas eliminando a maldição, o comportamento, o caminho genético que nos predispõe a certos tipos de males. Existe, gente, um caminho genético dentro de nós. Você queira ou não queira. Eu escrevi também no meu livro A Libertação da Mente Ansiosa, a importância, o capítulo inteiro eu dediquei a isso. Sobre você aceitar, entender e aceitar o seu pacote genético. Aquilo que é chamado de pacote genético. Por quê? Porque tem coisas que vêm na sua genética. Que vêm. Tem pessoas que já nascem ansiosas. Infelizmente, é uma predisposição. Ela é menos que os outros? Não, mas ela vai ter que aprender a lidar. E como esse rapaz que eu citei no exemplo, para todos os executivos, talvez fosse normal beber. Não teria problema. Mas para ele, não. Tem coisas que você não pode se permitir. Porque não dá para você. Você não tem estrutura. E como diz a Sagrada Escritura, não abra a porta para o mal. Porque se você abrir uma brecha, o gigante vai acordar. Você vai ativar a genética negativa. Sabe? E você pode dizer, padre, mas eu já ativei. A boa notícia é, Deus te faz finéias. Você pode desativar no nome de Jesus. Sua família não tem que ser uma família de bêbados, de raivosos, de adúlteros, de pecadores, de pessoas sem instrução. Com todo respeito, aqui não tem, né? Óbvio. Mas para dizer desse estudo que eu estava fazendo, que mostra também que essa questão, a mentalidade, né? Que passa de família em família. Que alguém tem que quebrar. Olha, ontem eu vi...